Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Por aqui vai tudo bem. Andei um tempão aí sumida, mas hoje eu quero falar sobre um sabonete facial detox da Paiô, que é simplesmente maravilhoso. O melhor sabonete facial, o mais hidratante que eu já experimentei até hoje. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, se interessar por esse assunto, vou te convidar a ficar aqui comigo, assistir todo o vídeo, porque eu vou falar um pouquinho desse sabonete, que é simplesmente demais. Eu me chamo Eliette Millen e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Bom pessoal, o sabonete facial da Paiô é este aqui. E eu me interessei também comprar essa marca, porque ela sempre foi muito boa e ela reapareceu com muitas novidades. Então, eu comprei o retinol, o retinol vegetal, mais indicado para as peles sensíveis e comprei um sérum para ajudar a combater a flacidez das nossas peles. E aí eu quero falar um pouquinho desse sabonete para vocês. Quero mostrar que eu já usei praticamente tudo. Eu estou usando esse sabonete aqui praticamente há dois meses e ele é um sabonete que contém vitamina C, um sabonete detox, hidratante, faz uma higienização muito gostosa. Você sente aquela pele lisinha, lisinha, super limpa, sem ressecar, traz suavidade, maciez, refrescância. Sim, quando você está naquele calor aí do Brasil, porque eu estou fora do Brasil agora, você passa no rosto e sente aquele geladinho, aquela refrescância. Realmente é verdade o que eles dizem aqui no rótulo. E contém a vitamina C e a vitamina B3, que é fundamental para a saúde da pele do nosso rosto. E não contém parabenos, não contém corantes e é para todo tipo de pele. Ele contém 220 ml e ele custou aproximadamente R$ 36,00, mas eu já vi em promoções até por 20 e poucos reais. Então, um sabonete que custo-benefício, ele faz muito bem para a nossa pele. Vou mostrar aqui um pouco para vocês como que é a textura dele. Não vou passar na minha pele, porque eu acabei de lavar o meu rosto. Então, está aqui, faz muito espuma, tem um cheirinho gostoso, mas já vou falando, não é o melhor cheirinho do mundo, não. Para mim, o sabonete mais cheiroso do mundo é o Blancy TX da Mantecorp. Mas esse daqui tem um cheirinho gostoso, espuma bastante, é refrescante, é o mais hidratante que eu já experimentei até hoje. Se você estiver com pressa, você não precisa depois passar o hidratante, você já pode pular o processo e ir até direto para o protetor solar, se sua pele for muito oleosa e tem a vantagem de ser para todo tipo de pele. Então, um sabonete assim maravilhoso, muito bom, se deu muito bem com a minha pele, vontade de comprar outro e utilizar, mas vou experimentar outro sabonete agora para falar para vocês, para mostrar para vocês como que ele fica na pele. Então, é isso, pessoal. Esse sabonete aqui foi desenvolvido, vou ler aqui para vocês. Esse sabonete facial foi desenvolvido para higienizar e desintoxicar a pele de forma equilibrada, sem agredir a camada protetora. Vocês já observaram que tem sabonete que você passa e depois sua pele fica repuxando. Esse aqui não, pessoal. Esse aqui sua pele fica assim, ó, perfeito. Eu não estou com base, eu não estou com nada. Pode observar a minha pele. A sinergia entre a vitamina C e o silício orgânico que serve para enrijecer a nossa pele promove a hidratação da pele, combatendo a formação de radicais livres e auxilia na preservação do colágeno. Então, você pode utilizar toda manhã e toda noite. Eu não recomendo lavar mais do que duas vezes por dia a nossa pele com sabonete facial. E ele é um produto não testado em animais e você sabe, né, pessoal, sempre mantém lugar que não bata sol. No banheiro é um bom local para se guardar, desde que você não coloque ali na janelinha pegando o sol. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha rápida. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e bye bye!